Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Valdemir Júnior e mais um vídeo Pessoal, eu sigo aqui na nossa eletrônica, essa televisão aqui, ó, que eu vou levantar pra vocês É uma televisão Smart da Samsung, tá? O modelo dela é esse aqui, ó O modelo dela é o N43J5200 Então qual o defeito da televisão? A televisão não liga Quando você acende, aperta o power aqui, ela acende Você quando chega a, tipo, trocar de canal, você vê que ela faz o, obedece o canal, né? Mas não acende a tela Pessoal, isso é o típico defeito de barramento de LED, tá? Primeiro teste que eu faço aqui, só pra confirmar o seguinte Você desconecta aqui o cabo, que vai da principal pra fonte E liga Se ela estiver boa, se o LED estiver bom, ele vai acender Então ele não está acendendo Então a gente já vai direto aqui pro, pra tirar a tela E ver qual é o, os LEDs que estão ruins, beleza? Pra gente poder fazer a reposição Então eu vou dividir esse vídeo aqui em dois Vou começar aqui, desmontando aqui a tela, a televisão Pra gente poder Chegar nesse defeito, consertar e mostrar a televisão funcionando Então eu vou só preparar aqui agora Pra gente poder tirar a tela E já volto com vocês Então o objetivo desse vídeo aqui Foi mostrar pra vocês O defeito E como a gente faz pra testar se é o barra dentro de LED Tirando aqui o cabo Da fonte Ele tem que ligar Se ele ligar, ele está bom Beleza? Então eu vou fazer o Preparar aqui pra gente poder tirar a tela E já volto no vídeo com vocês Forte abraço, tudo com a gente Se inscreva no canal Que a gente vai fazer a parte 2